É legal, o nosso nome é na borboleta, você já sabe né, se tocou já reconheceu. É, já reconhece. Não precisa se mudar nada. Qual é uma forte aqui também? Bastante, ligeiro. Motor 4122, só que tecnologia avançada também. Isso que eu achei estranho, cara, porque... Você andou nisso não? Não. A lista dele tá grande demais ali, cara. Ah, é um carro bom, viu? Vai surpreender aí, pessoal. Porque eu nem sei se dá pra gente fazer... Você que trabalha mais na parte de mecânica assistência, vocês vão poder me falar. Ele é um motor 1.4 turbo, tem 122. O puto T-jet é um ponto 4 turbo, tem 152. Eu ia te falar com você, mano. Dá onda não? Nem compara. É mesmo? Você pega o motor do ponto e joga no lixo. É mesmo? Pô, senta a fogo na G-train. Nem compara esse carro lá. Bota na pista, hein? É. Você pode dar 100 mil. Dá nem onda, então. O motor do ponto aqui, o Brasil já é queimado, né? Mesmo o T-jet, né? Agora, eles falam que a tecnologia que eles colocaram no motor do A1 é a mais top que tá tendo, entendeu? É a última, né? A última. A mais atual, né? Não é por... Às vezes os caras colocam ali na mecratura do carro que ele tem 150, 160... Mas não dá, né? Mas aí você pega um toque e na que ponto que ele vai chegar a isso, aí você vê que não é realmente, entendeu? É, é verdade. Se o rato tivesse dentro do carro aqui, ele ia morrer agora, velho. Dirigindo, né? Aquele menino que tava com a gente no carro aqui... Ah? Ele é maluco, velho. Ele não... Ele não bate-pega com o carro, mas não, velho. De carro com o carro, mas não. Ele gosta disso aí, ó. Aparece uma moto dessa na reta dele, ele vai igual maluco atrás delas. Beleza. Ele quer ganhar, tá? A moto, ou ele... Não, ele quer ganhar, não. Ele ganha. Olha, bicho, você não tá entendendo o jeito que ele dirige, velho. O jeito que eu dirigi aqui, tá forte, não sei o quê, não é nem perto do que ele dirige. E tem o TT, né? Tem o TT. Mas ele sempre teve gente com o carro. Não, mas sempre teve carro esportivo, assim, turbinado. Só essa maluquice. Não, mas sempre teve carro. Não, mas sempre teve carro. É a Kawasaki, pô? É. Uma cara cortando tiro, velho. Que que é isso, velho? Tem uns 230 por ali, não dá, tá? 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 E o RS5 que é bruto também, né? Não é bruto que o RS6 agora. Não. O cara sabe quando você tá no cu dele. É uma mulher mesmo, não tem jeito. É uma mulher só, a gente chegou, né? É uma mulher mesmo. O cara olha no retrovisor. Que você já tá. É o cara olha no retrovisor, vê que tá vindo um bicho. Olha que ele olha de noite, tá com sua bunda. É lá atrás, olha que eu vi um lente. Olha que ele olha de novo. Deve ter um buraquinho até cair ele Acelerar, você tá com uma prestação ligada Acelerar, você tá com uma prestação ligada